Sem anistia! Sem anistia! Pega o pista! Sem anistia! Pega o pista! Sem anistia! Vamos lá na cadeira! Devagar, senadora. Não chamam o povo do país de terroristas! 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 O povo do rapaz é terrorista! O povo do rapaz é terrorista! Põe! Põe! Na minha cabeça! Na minha cabeça! Pegue esse cara! 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 Pegue essa mulher! Na minha cabeça! não sei a altura dele, eu sou baixinha, eu acho que caiu de uma altura o celular dele, o celular dele quicou com a ponta, a insensação que eu tenho, como doeu bastante, caiu e quando eu vi, tava aquele rebuliço. Aí eu entendi quem tava me agredindo, assim, que eu achei que foi por causa do celular dessa pessoa, acho, porque eu acho que a gente tem que ou rever alguma coisa, não vou ser leviana, mas foi por conta daquele momento. E aí eu gritei mesmo, pega, porque a polícia legislativa tem que atuar. A senhora vai abrir um beão? Eu vou dar uma... Claro, porque eu acho que todo mundo viu essa pessoa, vou falar exatamente o que ocorreu, os fatos, né? Porque isso aqui é uma festa democrática, todo mundo tem o direito de se expressar, isso é a democracia, você aceitar, ali nós estávamos pessoas de direita, de esquerda e de centro, todos em prol da democracia. Agora esse tipo de coisa é inaceitável. Se não aprenderam, hein? Vai acontecer o que pra aprender, né? Eu sei conviver. Todo mundo tem que saber, brasileiro, né? É diferente. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.